Olha o que Deus faz na vida de alguém Transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido Dá novo sentido, isso é que é Deus Olha o que Deus faz na vida de alguém Transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido Dá novo sentido, isso é que é Deus Eu vivi infeliz e amadurado Mas pra todo mundo eu dizia estar bem Chorava escondido, sofria calado Nunca podia contar com ninguém Quando deitava no travesseiro Sentia as lágrimas rolar Pensava comigo, eu vou me abrir Então pegava o meu celular Mas logo então não mudava de ideia Pra ninguém sentir Bem na de mim Tentava manter a aparência Enganando a todos que iam até mim Somente eu sei o que passei Jamais vou me esquecer Isto só mudou quando decidi Pra Cristo correr e disse assim Oh Deus por favor, não aguento mais Preciso de paz, raro meu viver Jesus então me transformou E agora feliz posso dizer Olha o que Deus faz Eita, Deus maravilhoso Deus que transforma Deus que dá vitória Povo de Deus A paz do Senhor Bom dia Bom dia, pastora Jocenete Bom dia, pastor Bom dia Bom dia Povo de Deus Família Pão da Vida Uma segunda-feira Senhor, abençoada Mais uma semana começando É, mas entregue Aquele que tudo pode Aquele que é a solução De todas as coisas Esse Deus maravilhoso Meu e seu Bom dia, pastor Bom dia Essa cantora que está cantando aí É a Marilda Calisto Do estado de Goiás Hoje mora na Irlanda do Norte Né? É? 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 Isso é que é Deus Irmã da nossa Trazer uma mensagem Poderosa para a sua vida Chame Jesus Para pelejar por você E seja Vencedor É A mensagem de hoje Por que caminhar Na estrada da vida Sozinho? Não Não caminhe sozinho, não Você tem um Deus Que peleja por você Eu tenho também Nós temos As batalhas da vida Elas são terríveis E parece até que não tem fim Porque quando Termina uma Já aparece outra E o crente sempre está dizendo Poxa vida Mas mal termina uma batalha Já vem outra É sempre Pois é Se a palavra de Deus diz Que nós vivemos de glória em glória E de fé em fé É desse jeito É vencendo uma batalha E começando outra E Deus dando a vitória para nós Amados queridos do Senhor Hoje o título da nossa mensagem É Chame Jesus Para pelejar por você E seja vencedor A vantagem é que você tem Esse livre arbítrio De convidar a Deus Para pelejar as suas pelejas E nós sabemos que não são poucas Elas parecem que nunca terminam O nosso descanso não é nessa terra Nosso descanso é na glória O Senhor nos chama Para irmos para Nova Jerusalém Onde teremos descanso Onde diz que Deus enxugará dos olhos Toda lágrima Ah Olha esse banquinho aí Na beira do rio Como deve ser bom Sentar num lugar desse Mas o descanso não é aqui não O descanso é na glória E nós vamos trazer aqui Palavras de Deus Para nortear a sua vida Para dar a você Direção de vida E certeza do que Deus tem Para fazer na sua vida Olha Não esqueça que A ansiedade O medo O pânico Tudo faz parte desse mundo moderno Mas nós temos um Deus Que está conosco Um Deus que não nos deixa Ser vencidos pelo medo E a palavra de Deus diz Que maior e mais poderoso É aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo Verdade Deteria o nome O capítulo 3 Versículo 22 Não tenham medo deles O Senhor O seu Deus É quem lutará por vocês Quem é que vai lutar? Aleluia O Senhor O nosso Deus Todo poderoso É Olha só o que diz 2 Coríntios 10 Versículos 3 e 4 Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruir fortalezas Você sabe o que quer dizer fortaleza na Bíblia? É uma cidade fortificada É uma cidade cercada de grandes muralhas Como Jericó E Deus está dizendo que Ele é Deus De destruir fortalezas Ele é Deus E Ele faz De dar vitória É verdade Dar vitória ao seu povo Você está na batalha? Olha só o que está escrito em 1 Cronica 520 Durante a batalha Clamaram a Deus Que os ajudou Entregando os agarenos E todos os seus aliados Nas suas mãos Deus os atendeu Porque confiaram nele Está vendo aí? Clamaram a Deus É a mesma coisa que chamaram a Deus Oraram pedindo ajuda de Deus Deus os ajudou Entregando os agarenos Nas suas mãos Deus os atendeu Porque confiaram nele Confiaram em quem? Em Deus Olha o Salmo 55, 18 aí Ele me guarda ileso na batalha Sendo muitos que estão contra mim Muitos estão contra mim Mas Deus me guarda ileso Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus te guarda seguro O Senhor vai te proteger na batalha Ele é quem pode todas as coisas E tem todo o poder Receba essa palavra aí de Isaías 44, 6 Assim diz o Senhor Rei de Israel O Senhor Redentor O Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último Além de mim Não há Deus Além de mim não há Deus Ele está dizendo Eu sou o Deus Que ama você O Deus que vai exatamente Ajudar você a derrotar os inimigos As lutas espirituais Financeiras De toda maneira Duas palavras para fortalecer a sua fé E para você aprender Que você não deve caminhar sozinho Clame Chame a Deus Aleluia Deuteronômio 2, 33 Mas o Senhor O nosso Deus Entregou-nos A nós E o derrotamos A ele A os seus filhos E a todo o seu exército Deus vai lhe dar estratégia Para derrotar o exército inimigo Olha o Êxodo 15, 3 O Senhor é guerreiro O seu nome É o Senhor Aleluia Eita glória Entrega aquele que tudo pode Exatamente Clame aquele que é a solução Ô glória Nós temos que ter a certeza De que Deus Ele batalha nossas batalhas Ele prepara nossas mãos Para a guerra Às vezes você diz assim Eu não sei como é que eu vou vencer Mas ele dá estratégia Olha aí o Salmo 144 Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treine as minhas mãos Para a guerra E os meus dedos Para a batalha Você é que pensa Que está despreparado Para enfrentar E ganhar essa batalha A palavra está dizendo Que Deus irá te preparar Ele irá te preparar Para você Lograr êxito Para você sair vencedor Nessa luta O Senhor está dizendo Que olha Não se preocupe Porque as instruções Vêm dele É Deus que diz Como você deve fazer Vamos ler aqui 1 Timóteo Capítulo 1 Versículos 18 e 19 Timóteo Timóteo Meu filho Dou a você Essa instrução Segundo as profecias Já proferidas Ao seu respeito Para que Seguindo-as Você combata O bom combate Mantendo a fé E a boa consciência Que alguns Rejeitaram E por isso Naufragaram Na fé Se rejeitar a fé Está derrotado Aleluia Quem não rejeita a fé Já é vencedor Em Cristo Jesus E rejeitar a fé Derrotar A si mesmo Exatamente Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora De orarmos a Deus E agradecermos a Deus Porque as estratégias Vêm do alto É E nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Pai Santo Deus amado Sim O poder está Na tua palavra É Paizinho E nós tomamos posse De cada versículo Aqui mencionado Aleluia De cada palavra Que o Senhor entregou Aos nossos corações Nesta manhã Senhor Senhor Nós sabemos Que vidas Que estão em apuros Estão nos assistindo Visita Mas nós profetizamos Senhor Que eles serão vencedores Sim meu Pai Profetizamos Que a tua palavra Que garante vitória Já está garantindo Decretando a vitória Para teus filhos Pai Santo Deus amado Deus querido Dá vitória Aos teus filhos E filhas Na área da saúde Deus Curando o Senhor Dá vitória Na área financeira Abrindo as portas Realizando o milagre Da multiplicação Dá vitória Na área sentimental Sim Senhor Com as tuas mãos Poderosas Sustentando Livrando os casamentos Da interferência Do mal Senhor Nós decretamos A falência Do inferno Na destruição Dos casamentos Nós decretamos Que o Senhor Irá fazer Com que Ressuja o amor Do coração Dos cônjuges Do esposo E da esposa Amor Senhor E acima de tudo Respeito E consideração Senhor Que a família Seja protegida Pelos teus anjos No salmo 91 No versículo 11 O Senhor disse Aos meus anjos Darei ordem A teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares E nós tomamos posse Dessa palavra Aleluia Senhor Dessa poderosa palavra Enche os teus filhos De esperança Enche Paizinho Paizinho de coragem De fé Nesta manhã Deus Estende a tua mão santa Sobre a vida De cada filho Cada filha E dá a eles Proteção santa Deus Porque eles merecem É isso que nós pedimos A tua intervenção O teu olhar misericordioso Senhor Sobre a vida de todos Abençoa a todos No nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus Amém Até daqui a pouco No cu do lar Deus abençoe Na presença De Deus Aleluia Compartilhe esta mensagem Faça esta oração Chegar a vidas Que estão precisando ouvir Para se encherem Do Espírito Santo Seja esse mensageiro Essa mensageira Seja missionário Missionária Ajudando Trazendo pessoas Para este canal Nós não fazemos A obra sem vocês Só com vocês Ajudando E a recompensa Vem do céu Deus abençoe Amém Amém Obrigado.